Fala minha galera da Paraíba, galera de Mulungu, aqui é o cantor Dudu Souto e eu queria mandar um abraço pro meu parceiro Del Ferreira E todos os meus sucessos tocam aí com Del Ferreira, tamo junto Recordações não param de atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora e deixou uma saudade que comela a solidão Me apavora e maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos Quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um jeito no meu coração E já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer E posso até disfarçar Que deixei de te amar, te amar, te amar Mas a minha vida não tem graça sem você Você foi embora E deixou uma saudade que comela a solidão Me apavora e maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos Quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um jeito no meu coração E já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer E posso até disfarçar Que deixei de te amar, te amar, te amar Mas a minha vida não tem graça sem você Essa é pra todos os saqueiros do nosso Brasil Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Provo de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar 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 Eu não me apaixonar